E se eu tivesse uma arma, mano, igual o cartilão Estourava sua cabeça, é só um disparo e bang Tatuagem no pescoço, mano, tipo eu sou de gang Transo com uma safada, eu chamo ela de neném Sobrancelha pela metade, mano, igual meu coração Me exterminou comigo, mas isso não foi em vão Tão chegando coisas novas